Os templos pré-fabricados são estruturas construídas a partir de componentes produzidos previamente em fábricas e montados no local de destino. No caso da congregação, esses templos são projetados para serem funcionais e acolhedores, mantendo a simplicidade e a reverência característica dos templos da CCB. A construção pré-fabricada permite uma montagem rápida e eficiente, facilitando a expansão da infraestrutura em diversas regiões. Os modelos pré-fabricados servem para a construção de pequenos templos onde os irmãos de uma localidade estejam congregando em residências, garagens, salas alugadas ou em situação precária e que não têm condições de construir uma casa de oração. Elas atendem a demanda urgente de abrigar a nossa querida irmandade, proporcionando um espaço adequado e digno. Essa solução prática permite que comunidades que enfrentam dificuldades financeiras ou logísticas possam ter um local de culto apropriado, de forma rápida e eficiente. Os templos pré-fabricados oferecem diversos benefícios em comparação com as construções tradicionais de alvenaria. Rapidez na construção, custo reduzido, flexibilidade, sustentabilidade e segurança. A montagem dos templos pré-fabricados é significativamente mais rápida, pois os componentes são produzidos em fábricas e apenas montados no local, reduzindo assim o tempo da construção. Em resumo, os templos pré-fabricados da Congregação Cristã no Brasil são uma solução prática e eficiente para atender a demanda por novos locais, oferecendo benefícios significativos em termos de rapidez, custo e segurança em comparação com a construção tradicional de alvenaria. Com a graça de Deus, já construímos mais de 500 templos com zero acidentes. Que Deus abençoe a todos.